Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. O vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou um pedido de suspensão de processo apresentado pela defesa de Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, acusado dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. O vice-presidente do STJ também deferiu liminar do prefeito da cidade de Carolina, no Maranhão, para acessar a íntegra do inquérito. Erivelton Teixeira Neves é acusado de provocar aborto sem consentimento de gestante. Em outra decisão do ministro Og Fernandes, foi concedido o regime domiciliar à mãe acusada de furto que estava presa preventivamente, acompanhada pelo filho recém-nascido. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!